Olá, por que o Espiritismo é contra a pena de morte? Pelo simples fato lógico, o Espiritismo tem na sua lógica olhar a essência do Espírito, ou o Espírito enquanto essência, não a sua forma ou a sua forma, por exemplo. Então, matar um homicida, por exemplo, um assassino, não resolve o problema, porque não é o corpo que é o assassino, é a essência que está equivocada nele, que é o Espírito atormentado. Então, se aplicarmos a pena de morte a um assassino, simplesmente ele será transferido para o mundo espiritual, continuando um assassino. Nós temos uma ideia muito clara e equivocada de que as coisas são aquilo que aparecem para nós, que surgem, um fenômeno. Então, o corpo é um fenômeno, ele aparece, ele surgiu na nossa frente. Mas o corpo não tem ódio, o corpo não tem raiva, o corpo não tem paz, o corpo não tem tristeza, o corpo não tem praticamente necessidades emocionais. O que anima o corpo é que guarda as necessidades, as dores, o estímulo, a bondade, ou o predomínio, vamos dizer assim, para a agressividade. Então, matar um corpo não resolve. E tanto não resolve, que nós vamos projetar o Espírito para o mundo dos Espíritos. Se antes nós tínhamos um assassino na nossa frente, e portanto nós poderíamos ter feito algo, tentando corrigi-lo do seu ato, tentando mostrar para ele que ele estava equivocado, agora, no mundo dos Espíritos, pela pena de morte, nós, além de ganharmos um inimigo feroz, ainda não vamos vê-lo olho a olho. Então, a doutrina espírita é contra a pena de morte? É contra a pena de morte, exatamente porque o sentimento de justiça ao qual o Espiritismo defende é o sentimento da moral e não da vingança. É natural que, diante de um fato criminoso, nós ficamos pedindo por justiça. Mas o Evangelho segundo o Espiritismo, ele nos deixa claro uma frase de São Luís, quando ele nos afirma que é saudável e glorioso, vamos dizer assim, que nós tenhamos esse sentimento de justiça, porque isso está inato em nós, imanente dentro de nós, o aspecto de justiça. Mas, diz ele, que a vossa justiça não seja uma vingança mascarada. Muitas vezes a gente tem um ato de vingança e dá o nome de justiça. E aplicar uma pena de morte seria aprovar o ato do agressor. Porque se ele cometeu um homicídio, nós estaremos cometendo o mesmo ato. Portanto, perdemos o nosso direito moral com ele. Porque fizemos a mesma coisa e aprovamos o seu ato. Então, todo ato contrário, ele deve ser superior do rosto que Jesus dá, um exemplo para nós, que é a outra face. A face, quando ele fala, não é a face do rosto, mas a face da emoção. Essa emoção contrária, esta ação contrária. Por isso a doutrina espírita é contra a pena de morte. E veja bem, a doutrina espírita não é a favor ao homicida. Não aprova o ato do homicida. Simplesmente pelo fato de um não aprovar, é que ele, a doutrina espírita, ou ela, a doutrina espírita, não irá cometer o mesmo que ele, que é a aplicação da pena de morte.